Então, rapaziada, acabou de ser liberado o segundo teaser da próxima temporada. Olhem só o que a Epic Games comentou lá no Twitter. O Aralto encontrou a ilha. O prelúdio da guerra começou. Entre agora no jogo para testemunhar a parte 1. Temporada 4 do Fortnite, né, começa no dia 27 de agosto de 2020. Tipo assim, se agora você entrar lá no menu do jogo, você vai notar, né, que na frente do Meow tem a revista em quadrinhos que você pode, né, ler uma história do Thor com o Galactus, tá ligado? E eu vou comentar sobre essa história, né, mais detalhes, num vídeo que eu vou postar hoje mais tarde aqui no canal. Mas uma coisa muito interessante é que eles colocaram, né, além dessa legenda, essa imagem aqui, né, que mostra novamente o Thor aí dentro da letra G. Só que, tipo assim, isso aqui foi publicado no Twitter do Fortnite Brasil. No Fortnite da gringa, né, o inglês no caso, tem a letra N, né, como dá pra ver na tela. E no Fortnite francês tem a letra C, tá ligado? Então, tipo assim, a galera não sabe se são palavras iguais, né, que começam com a letra diferente, ou seja, é a mesma palavra, só que em português começa com G, em inglês começa com N, em francês começa com C, ou se são palavras diferentes, que é tipo um quebra-cabeça pra gente unir, tá ligado? Tipo, unir, quebra-cabeça aí de posts diferentes, aí de diferentes países do Fortnite oficial. De qualquer forma, são letras diferentes, né, eu achei um detalhe importante pra ser comentado aqui, e novamente eles mostram o Thor. Ou seja, até o momento, nada confirmado que a próxima temporada vai ter skins, né, de outros heróis. Ainda não mostrou skin do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, não mostrou nada, somente o Thor por enquanto, tá? Então eu quero deixar bem claro, né, por enquanto 100% confirmado vai ter a skin do Thor, mas os outros heróis ainda não foram anunciados aí pela própria Epic Games. Então fiquem ligados, porque amanhã, possivelmente, um outro teaser vai ser anunciado aí por volta das 11 horas da manhã, e claro, né, o mais rápido possível, eu trago aqui no canal para vocês. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão, né, se você tá animado aí pro lançamento da próxima temporada, e também comente, né, o que você achou desse segundo teaser anunciado pela Epic Games, a sua teoria a respeito dessa letra, dessa palavra misteriosa, né, quem sabe, que vai ser formada com essas letras, tá ligado? E também o que você acha aí da história quadrinhos que já ficou colocada dentro do menu do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau!